Parece-me que trabalhou muito, viu, Benjamin, esse final de semana. Vossa Excelência, o horário do tempo regimental. Trabalhamos, sim, na enxada, viu, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, e pelo brasileiro. Estamos tristes porque morreu a dona Edith Wetzel, personagem atuante da história da arte de Joinville, a pintora e ceramista Edith Wetzel. Wetzel morreu domingo, dia 1º, aos 93 anos de idade, deixando amigos no setor artístico de Joinville e um legado para as futuras gerações. Em 2009, a artista foi reconhecida pelo governo do Estado de Santa Catarina com a medalha Mérito Cultural Cruz e Sousa, pelo serviço prestado à cultura catarinense. Ela será sepultada hoje, às 16 horas, no cemitério municipal de Joinville. Por isso, registramos com muito pesar o falecimento da artista Edith Wetzel. Era uma figura importante na história artística do Estado de Santa Catarina, como pintora, uma excelente pintora, deixando uma tristeza muito grande para o povo não só de Joinville, nem só para Santa Catarina, mas para o Brasil. Por isso, a Câmara dos Deputados, através deste deputado e do meu partido, deseja hipotecar solidariedade à família da Dona Edith, de modo muito especial ao povo de Joinville, na certeza que ela estará, o Criador, rogando por nós outros e por todos nós, principalmente, para este Parlamento. Por isso, nós desejamos aos familiares da Dona Edith as nossas condolências e ela que esteja na paz do senhor. Muito obrigado, senhor.